É uma pauta bem... bem down aqui que eu vou comentar com vocês, mas eu acho que tem uma certa importância. Vamos falar um pouquinho sobre isso, olha só. Menina de 6 anos grava o próprio... eu acho que não pode falar essa palavra, né? É, não fala essa palavra. O próprio abuso, vamos colocar assim, mas vocês sabem qual palavra que eu tô falando que começa com E, tá? Menina de 6 anos gravou o próprio... abuso. Suspeito é preso e solto logo em seguida. Então o homem foi preso e solto em seguida após ser gravado cometendo um abuso contra a própria sobrinha de 6 anos no Ceará. O caso foi registrado no município de Amontada e a gravação foi feita pela própria vítima, que compartilhou o vídeo no WhatsApp do suspeito, segundo informações da TV Globo. O abuso foi cometido quando a tia, que cuidava da criança, precisou sair de casa e deixou a menina sob os cuidados do marido. Familiares da menina viram o vídeo no status do suspeito e acionaram a polícia em 9 de outubro, mesmo dia do crime. O suspeito foi levado à delegacia e foi libertado após prestar depoimento, ainda segundo informações da TV Globo. É, pessoal, assim, eu estudo... Eu sou formado em Direito, pra quem não sabe, né? Eu tô fazendo mestrado, então às vezes tem muitas discussões ali na sala de aula, né? E é muito engraçado como na academia... Eu já falei sobre isso. Mestrado é que área? Direito político e econômico. Mas acabei envolvendo... Acaba falando sobre várias outras áreas também, né? E assim, é interessante, Renato, porque na academia é visto quase como uma coisa boba e ridícula, né? Você defender o endurecimento da lei penal como uma forma de combater o crime. Se você fala isso numa sala de aula, você é um idiota, você é ridicularizado. Então, já que você fez a pergunta, eu vou começar com você. Qual a alternativa a gente tem, então? Porque isso aqui não estimula as pessoas a cometerem crimes? Saberem que absolutamente nada vai acontecer? Antes, eu queria te fazer uma pergunta. Foi solto por quê? Foi solto por quê? Qual que é a justificativa disso? Eles não dão esse detalhe, eles só provam... Cara, eu vou especular aqui. Tem um vídeo, né? Tem uma prova cabal do ato. É que eu acho o seguinte... É a prisão em flagrante que acaba não sendo aplicada, né? Então, mas é que o lance é o seguinte. Como não foi ele que gravou o vídeo... Porque assim, existe uma parada que é o seguinte. Se você grava o vídeo e você posta e você fala, sou eu aqui e tem um crime ali, que é o caso do Daniel Silveira, por exemplo, em nenhum momento há dúvidas de quem é ali no vídeo, né? Classifica o flagrante. Eu estou especulando aqui, tá? Conversei com um amigo meu que é da Polícia Civil, ele falou que provavelmente é isso. Que, se não me engano, foi uma interpretação extensiva que fizeram até para prejudicar o Daniel Silveira, porque nem nesse caso ele era para ter sido preso em flagrante. É, mas para falar de... Porque mandaram o pinball, eu já achei interessante. Sim, sim. E até meu amigo. O fato é o seguinte, a gente não sabe o que é o vídeo. A gente não sabe, por exemplo, se o vídeo, na verdade, é só áudio. A gente não sabe se o vídeo está pixelado. A gente não sabe... E não foi ele que publicou o vídeo. Foi outra pessoa, né? Que também não se sabe se foi a menina. Então, tecnicamente... De novo, isso é uma especulação. Pode ser que alguém entenda muito mais do que eu estou falando aqui e mande a correção no chat. Não pode ser preso em flagrante, porque não se sabe ainda se o vídeo tem materialidade suficiente para falar. Era ele no vídeo e ele estava, de fato, cometendo este crime. Né? O que... Agora, o que está claro, acho que está nítido, e isso não é nenhuma questão de falar assim, ah, o objetivo é, então, acabar com a criminalidade e vamos endurecer a lei penal. O que está nítido é que o nosso código de processo penal e as nossas leis penais estão arcaicas. Elas estão arcaicas. Elas são feitas para um país que não é o nosso. Não é nem o nosso país e nem o momento do país em que nós vivemos. Isso, para mim, está muito nítido. Um código de processo penal que deixa as pessoas soltas do jeito que estão e o contrário também. Um código de processo penal que deixa o Cabral preso por seis anos preventivamente. Gente, desculpa. Não tem como você dizer que isso é normal. Eu quero ficar seis anos preso esperando o julgamento. Isso é ruim? Não porque eu estou falando que ele é... O Eduardo Cunha também ficou uns cinco anos. Exatamente. Eu não estou falando que o cara é inocente. Não, é que se tivesse um processo logo, ele ia ser condenado por muitos anos. Exatamente, bicho. Assim, não dá para dizer que o código de processo penal está atualizado quando em 2021, o STF entende que o trânsito em julgado não é mais em segunda instância. Tem também os embargos declaratórios que isso nunca foi considerado em lugar nenhum do mundo. Instância recursal. Então, espera lá, velho. Não tem como dizer, independente se é esquerdista, se não é. Ai, não, crime se combate com educação. Velho, o código penal está arcaico. E mais, velho, como é que a gente... Ó, um crime como esse aí. Vamos dizer que tem essas questões aí que você levantou como hipóteses. Uma coisa que a gente defende, inclusive o Kim faz parte lá da Comissão em Brasília, que é o ciclo completo de polícia. Num caso como esse, por exemplo, o policial, já recebendo ali essa denúncia, já vendo aquilo, já poderia iniciar a investigação. Deixa eu ver o vídeo. Deixa eu ver, já levar essa garota aqui para fazer um corpo de delito. Exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito, para ver se teve alguma marca, alguma coisa. Já iniciar a investigação, que eu não tenho dúvida nesse caso aí, que já mostraria que o sujeito é o culpado. Mas não, aí tem que levar lá. Uma perícia no vídeo. Aí tem que esperar o delegado que vai fazer, não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, velho. Pô, eu tenho falado muito aqui. O Renan fala bastante. Como é que a gente vai combater, por exemplo, as milícias, as facções criminosas, o crime organizado, com esse tipo de legislação? É impossível. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ou a gente muda no projeto de lei, esperar ser aprovado e não sei o que. Ou, cara, ou chega alguém lá e fala, pessoal, estamos num estado de emergência. Estamos num estado de emergência. E quando estamos num estado de emergência, precisamos tomar medidas de emergência. Ou a gente coloca bandido na cadeia de verdade, ou a gente... Cara, se for esperar hoje da maneira que é, meu amigo, esse país vai acabar. Essa que é a verdade. Você quer ver uma coisa? Eu falei hoje na live do meio-dia. Você demora mais tempo pra reconhecer uma firma no cartório, pra pagar uma conta na lotérica, do que pra ficar na delegacia se você cometer um abuso desse. O cara saiu mais rápido do que você que foi pagar a conta num boleto no banco, irmão. E tem aquela analogia que o Kim sempre faz, né? Que vale mais a pena você matar o pizzaiolo, aquela velha, né? Do que abrir uma pizzaria, né? Que é mais fácil você falir do que você ser pego num homicídio, né? E você apontou vários problemas também, Arthur, que o código tá desatualizado e tudo mais. E tem uma outra camada que você quase tocou aí, que é a insegurança jurídica. Porque também aí vem assim, olha, agora pode prender a partir da segunda instância. Agora não pode mais. Aí amanhã vai poder de novo. Não, a insegurança jurídica no Brasil... Como é que estabelece a lei num país desse? Não, a insegurança jurídica no Brasil é tão risível que o STF deu uma decisão esse ano que basicamente o poder público pode cobrar imposto retroativo. Cara, você tem noção da gravidade disso? É assim, ó. Vamos competir, menheiro? Eu faço essa caneca, você faz a sua. Aí beleza, a gente tá aqui, eu tô competindo. Aí de repente vem uma lei que diz, olha, sabe tudo que você ganhou e você tava ali competindo desse jeito? Agora você vai ter que pagar pra trás porque a regra mudou pra trás. O Brasil é o único país em que a gente volta no tempo, tá ligado? Tipo assim, ó, o lucro que você teve há, sei lá, três anos atrás, você vai ter que devolver porque agora eu mudei a regra. Você fala, mano, pera lá, velho. Você tá de brincadeira. É igual você jogar futebol e de repente o cara fazer o gol e falar, não, agora tá proibido o gol com o pé. Gol com o pé, na verdade, ele vale time pro outro time. Gol pro outro time. É isso, cara. Nós viemos nesse país, cara. E aí, Guto, você concorda com essa visão aí? É muito complicado você estabelecer a lei e a ordem no Brasil? E se sim, qual que é o seu diagnóstico? Qual que seria a... Qual direção nós devemos ir pra melhorar essa situação? Ó, Merreiro, eu não sou jurista, né? Então, não tenho tanta propriedade pra falar em relação a código penal e tudo mais. Mas eu tenho minha percepção como cidadão, né? Dois casos me chamaram muita atenção essa semana. Um deles foi o caso de uma mãe que teve seu filho assassinado e que no meio da audiência ela... Nossa, esse foi de novo. Ela mencionou, falou que o cidadão que tinha matado o filho dela, pra ela não significava nada, não era ninguém. E aquilo tomou uma proporção e o juiz falou que ela não tinha inteligência emocional. Uma mãe que perdeu um filho, que foi assassinado pelo sujeito que tá do lado dela. Ela não tem inteligência emocional e ela foi bem tranquila. E no final você percebe o descontrole do próprio juiz que deu voz de prisão pra essa mãe. Então, olha o absurdo que a gente tá vivendo. E o outro absurdo na Bahia, né? A Bahia viver esse caos da insegurança, com as facções dominando e espalhando violência pelo Estado. Um desembargador deu liberdade pra um dos maiores traficantes ali da Bahia. Isso foi... É vergonhoso, né? É vergonhoso. Vire, mas recebo. Renan, eu sou de outro estado. Renan, eu sou de São Paulo. Renan, eu sou de outro sei o quê. Você quer ir no Congresso, tá com alguma atividade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no Congresso. Vai entrar em contato com nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no Congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.